No comando da sequência, Marcelo Routes. DJ Marcelo Routes, agitando o povão, na sequência. No comando da sequência, Marcelo Routes. DJ Marcelo Routes, agitando o povão, na sequência. No comando da sequência, Marcelo Routes. DJ Marcelo Routes, agitando o povão, na sequência. No comando da sequência, Marcelo Routes. DJ Marcelo Routes, agitando o povão, na sequência. No comando da sequência, Marcelo Routes. DJ Marcelo Routes, agitando o povão, na sequência. No comando da sequência, Marcelo Routes. No comando da sequência, Marcelo Routes, agitando o povão, na sequência. No comando da sequência, Marcelo Routes. Oles na Miami, Sul Oles na Miami, Sul Oles... Obrigado.